Cara, hoje nós vamos aqui fazer um vídeo de Incredible Boss, um jogo novíssimo, tá bom, ele tem algumas versões antigas de 2009, é verdade, é de 2009 até 2021, então, hoje eu vou fazer aqui um vídeo reagindo a alguns, alguns, alguns dos curtas do jogo. Começando pelo primeiro, então, todo mundo deve estar falando, como que esse jogo funciona, ele funciona assim, cada tipo diferente de personagem faz um barulho para fazer um curta, que está aqui em cima. É, mas esse daqui já é antigo, os curtas já são mais ou menos, esse daqui nós vamos aqui, vamos fazer o primeiro, o terceiro curta, é o primeiro, gente, eu vou tentar queixar algum. Não, não sei se eu vendo lá em cima que tem, eu estou lá em cima chegando alguns negócios, então, eu ensino algumas coisas, então, esses negócios, quando eles estão fazendo um vídeo diferente, eles estão fazendo um barulho diferente. E aí, eu vou fazer um vídeo diferente, então, eu vou fazer um vídeo diferente. É que tem que achar o personagem que está por fazer um clipe Esse daí tem um clipe Vamos aqui fazer o nosso primeiro clipe Ele tem vários clipe Agora vamos para o próximo que é o último que eles fizeram As pessoas não sabem se vão ter mais dessas curtas Pronto Nós vamos precisar desse, esse 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 E esse E esse aqui é o último Esse é o último clipe Na verdade é o primeiro, eles estão trabalhando no segundo clipe Olha, se vocês darem um like, eu vou fazer um, tipo, um vídeo mostrando cada personagem que tem um jogo Agora vamos para o próximo curta Será do nosso querido Nosso amado Nosso lar Brasil 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 E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Próximo, que é este aqui. Tchau, tchau. Próximo da lista... O último... Não, não... É o último... Mas este daqui é só a gente... Fazer um... Mesmo, só fazer um... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.